Eu e os meus niggas da força chegamos todos fumados O papo tão fai a via pita reservado Meu suégo tá em dia, a partir muito viejo Ovo os furos da minha cara, o meio brilhado no meu pé Campino tá ligado, a DJ pausa está na casa Old strike e Red Bull, nós vou mesmo ganharás Depois de tantos shots, é óbvio que a malta voa Mas o DJ me prometeu, que me arranjava o mambo Esta noite, eu só vim pra curtir Esta noite, eu só vim pra curtir Eu vim por ti, tranquila, eu não vim pra permanecer Esta noite, eu só vim pra curtir DJ chuta que é do som, da Chelsea, do Looney J Ou então o do Javi, som que é do NGA Diamado e Yugo Pina, ou anjo dos tomates Ou então ou não, é topo, rito do Ação 1 Já sabes como é que é, a minha vida me persegue É porto por dia, desbloqueado em qualquer red Era gold, era scotch, é Martina e Drambuim Temos cabo do stock, tô na disco assim, assim Já são cinco da Martina, preciso de companhia O que o DJ me deu uma dica, cada queiro está vazio Entro no meu alta 6 e todo regresso a linha E a propósito, foi boa companhia Esta noite, eu só vim pra curtir Esta noite, eu só vim pra curtir E o DJ me deu uma dica, eu só vim pra curtir E a propósito, 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 eu só vim pra curtir Esta noite eu peguei Esta noite eu peguei Eu peguei